O dia que fiquei com o Finn Wolfard. Certo dia, eu saí para curtir a noite. Conhecer algumas pessoas e aproveitar minhas férias. Quando cheguei no clube, uma banda estava tocando. As músicas eram perfeitas e o vocalista a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei apaixonada. Depois que ele parou de cantar, eu me aproximei dele e comecei a puxar conversa. O seu nome era Finn Wolfard. A gente foi para um lugar mais tranquilo e passamos horas falando sobre nós. Éramos bastante parecidos. Quando voltei para casa, não conseguia parar de pensar naquele garoto. Certo dia, eu voltei naquele clube e lá estava ele. Perfeito, cantando e encantando. Em certo momento, o Finn disse que a próxima canção era para uma garota que ele estava apaixonado. Ele cantava e olhava para mim. Depois daquele dia, eu tive a certeza que ele era o grande amor da minha vida. Wait for me to come home. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.